Gente, já entrei aqui no canal do Vini, vou entrar aqui agora, e ó, eu vi uma coisa que vocês não paravam de me mandar, e era isso aqui, olha essa também, mentira, é, eu não tô acreditando nisso também, suspeito, suspeito, olha isso cara, suspeito até demais, olha como que a Stephanie tá, e uma coisa que me irrita muito, é que a gente fez as pás, entendeu, então isso que me irrita mais, vou falar uma coisa, olha isso aqui também, isso aqui eu não fiz as páss com ela, né, mas olha isso, o que, tipo eu sigo ela, é, tipo eu sigo ela normal, mas calma, é o story da Stephanie, né, ela apagou, o que que era, Ana, o que que era, ela apagou, ah não, isso aqui ó, mentira, é o Vitor, mentira que é o Vitor, ó, o Vitor e o Gabriel, mentira que é o Vitor, aham, mentira que é o Vitor, ah, vai cagar, eu tô brincando, eu já tô solteira já, nossa, acabou que você, mas eu não sou nem namorando o Vitor, então, piorou, tá, mas Stephanie, se a Letícia saber disso, ela nunca mais vai voltar comigo, será? 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 Será, mas enfim, hoje a gente vai reagir esse vídeo, e eu tô bem nervosa, ansiosa, porque vocês estavam me marcando muito, 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 pra ver esse vídeo, então, hoje, chegou esse grande momento, pra eu assistir esse vídeo aqui, então, bora lá, mas enfim, bora começar esse vídeo, já coloquei a câmera bonitinha aí pra vocês, e ainda vai ficar aqui, né, e o Vitor, o Vitor já tá nisso, né, o Vitor já tá nisso, aqui, ó, esse vídeo, tá nisso, tô brincando, tô brincando, ó, enfim, e que eu achei que eles estão no carro, de boa, paz, zaralhando, ó, o Pedrinho não tava ali, fugia, não, o Vitor já não chamaram, você tá sempre com medo, ó, ó, a cara dele, a cara dele, é certo, é melhor não comentar sobre esse dia, você sabe de alguma coisa? Não, porque não, só tem VV, você sabe de alguma coisa? Não, 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 fala a verdade, olha no meu olho e fala, Ai que cara idiota Ai que cara idiota Não fala comigo, tá? Alô? Calma Tem que ligar o Stefan Ah, pronto Poxa Como assim Stephanie? O que a Stephanie chamou? Não tem porque Se ela chamou daquele jeito Como que ta a thumb do video Eu não vou me arrepender Eu não vou me arrepender Eu não vou me arrepender Mas... Por que ele mentiu pra ela? Sozinho Mas calma, você vai me deixando apavorado Não, eu to sozinho Tô sozinho Você jura que tu tá sozinho? Aham Mas eu to Eu ouvi duas pessoas Eu não sabia que ele ta mentindo pra ele Tipo, tipo Tipo, não tem porque ele mentir pra ele Então quer dizer que ele vai, entendeu? Não, ele foi, senão ele não teria As vezes é só curiosidade também, né? E daí, curiosidade marca? Eu to comentar no rádio aqui Mas... É Ai, quero comer um pouco Só que tipo, eu acho que dentro dessa área o Winnie Fala essas coisas Você bem acha? Não Vem, meu irmão E agora a Denise vai te matar Não, então por aí, fica Você tem opção de ser espancado E sem fazer nada Ou de... E ser espancado O que que eu tô falando? 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 Não, o Winnie tá ferrado comigo, cara Não, ferrado não Porque a gente não tá mais junto, né? Mas, consideração, ele foi pra zero Exatamente Calma, gente, a gente nem começou Tá, mas e daí? Não importa Olha o que ele fez Ele foi, sim, pra lá Ele foi, ele foi Mas tu não desiste pra mim, não, filha Tem que me defender Eu, por mim Tem que defender dos dois lados? Que dois lados? O cara foi ver a menina lá Mas ele nem sabe que a menina queria Ouviu, né? Só foi ele, só vai ele Tá bem escondido lá Pode ser, pode ser Pode ser Melhor que você não Por que? Nem eu tô gostando disso Que o vídeo já não merece Ciumenta, ciumenta Ah, pronto! Ah, pronto! Que que foi isso? Estamos na frente do apartamento É isso Final de semana tá acontecendo, pai Ó, que idiota! Fiz mil vezes É porque eu tô sombreiro Que, né? Vai Olha lá Olha lá Nossa Passa a bola pra mim, pai Ha, ha, ha Passa a bola Passa a bola Passa a bola Nossa, o Adore Ele é muito besta Hum Só porque é estessa Futebol Pouca bosta Vai comer A dor Sabe que ela tem O corpo dela Sabe que ela tem aquele corpo Parabéns dela? Que ela é gente boa Tá defendendo ela agora? Não Você tá defendendo ela agora? Fala, fala, fala Não, não, não Tá, vai Vamo ver o vídeo aqui Ele vai ver Stephanie mesmo, tá? Ele já tá num negócio Eu não vou descer sozinho Porque mesmo que eu não tô com a notícia mais nadada Eu não vou descer sozinho Por quê? Porque se acontece alguma coisa Ou alguém tira a própria conclusão Vem eu sozinho com ela lá Eu vou descer lá Isso é espaço E eu fico lá com ela Ai, que idiota Mas tá, eu colo um pouquinho aqui Porque eu acho que o vídeo vai entrar com os meninos mesmo Viu? Esse foi um bom ponto O que ele falou? Qual é o bom ponto? Não era pra ir, não era pra ir Bom final Deixa eu perguntar Qual é o número do apartamento? Porque você me liberou na apartaria Mas você não falou o número Eu não sei Eu nunca fui... Ah não, já fui uma vez na cama inteira Puxi 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 Piscina Já foi o segundo Mas Stefan, são 6 e meia da noite Muito gostei disso Mano, porque ela minha tá na piscina Ela não é normal Ela não é normal Ela não é normal Não vou nem falar aqui, galera Estou quase sério Você vai tentar pegar uma voz dela aqui Meu Deus do céu Agora eu te entendo Entende? É, eu tô indo aí já Tá? Mas como que eu vou? Porque eu não sei Tá bom, eu já entendi Você tá perdido Eu entendo ela Eu tava muito boa Mano, o Ador não é normal, velho O Ador não é normal Pelo amor de Deus Que que é isso, as coisas que ele fala Não é normal Que tipo assim Ela que tomou rabinho Quem que tomou rabinho? É, ela tava tranquilo A barca A barca Ela tinha que você faz a lacada Ah, você não viu pegar eles no banheiro lá, se beijando lá? Meu Deus Ador, então você não pode Desse jeito nenhum Não, não pode Gente, que é isso? Nossa, eu não tenho mais Muita informação Olha lá Ah, esse dia não era o que eu tava pensando Que que dia que era que você tava pensando então? Que 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 você tava pensando? O Vitor tava, o Vitor tava Que dia? Esse dia que você tava pensando Tava, mas não tem nada a ver com isso Pedro Pedro Mas era no prédio? Não, não, não No prédio da Estevani? Não, não, não Então por que você tá chocando esse dia? Nada, é por causa das roupas, mas não era Todo... Ai Tá mentindo, eu tenho certeza Ué, porque no dia o Vitor tava com essa camisa e ele tinha apertado a preta Ele usa sempre a mesma Ele só tem aquela roupa Nossa E o Ador tava com o moletão preto daí Ah, o Ador só usa o moletão preto Então por isso que eu vou fundir Tia, não Acho que ela É porque ela tá na piscina, Tia, não faz sentido isso Iuda, a noite? A noite? Só a noite? Ah não, é normal isso A noite faz calor também Por que você tá de 32 séculos? Eu tô comendo no cu Não, não tô definida Mano, eu adoro ele, né Norma? Que que isso, cara? Que que isso? Não tem meus dedos daqui a pouquinho Mano, olha como a Estevani... Olha como que a Estevani está! Eu não tinha visto Tá tomando sol? Que sol, Pedro! Que sol! Nossa, por que homem tão bom? Tô brincando Deixa eu ver Que sol, Pedro? Mano, olha a bunda da menina Nossa, tá pra fora! Eu vou matar o Vitor Vitor, Vitor Se você voltar, o Vini ele tava muito sorridente Eu vi, olha isso Eu vi, olha isso Você me chamou o Vini? Já tem, entra ali Por lá? Por que ele foi? Me fala por que ele foi Por que ele foi? Não faz sentido por que ele foi Beleza, a gente terminou Ele segue a vida dele Mas, em consideração Mas já estragou o nosso relacionamento Por... Mano, até que vocês tinham Feito amizade, né? Você tinha feito amizade Exato! Eu e Estevani, a gente tá paz e amor Sabe que depois que eu vi isso Não se está paz e amor Ela fez pra provocar Com certeza Depois a homem quebrou Já, tipo... O sol já foi embora Nossa, até a lua aí Não faz muito sentido A gente ficar deitado aqui Tipo, sei lá Vai pensar que a gente... Viu? Ele foi ali Exatamente Por que ela passei na piscina? Um homem, uma mulher Deitado no chão De um condomínio Sem sol Por que? Por que? Tá imaginando coisa Resumindo Meu tempo é curto e outro Hoje é sexta-feira Quero sair com meus amigos Quero curtir e aproveitar Então, tipo assim Vamos sentando aqui Nas cadeiras Aqui, ó Ajuda Quer dar mão? Isso Os peitos correm de voia! Ah, não tá vendo isso não E você viu que o Victor É o que mais fica pra fora, né? Olha! Tranquilo, mano E por que ele ajuda ela? Por que ele tá ajudando ela, mano? Não faz sentido isso Não tô gostando da palhaçada Por que ele foi? Eu não tô curtindo isso Ai, uma vez Eu tô até com medo que pode dar isso aqui, mas... Não faz sentido Olha o Victor! Victor! Ah! Pablo! Ele tava com blusa de frio E olha como que a menina tava Não faz sentido isso Não faz sentido Não faz sentido Foi no cu isso chama Já ouviu falar? Você sabe Eu também gosto de brincar na sua amizade E outra? Mas só uma pergunta mesmo Você tá com esquilo? Não mais Que que eu não Aqui, Sano Você tá vendo, né? Péssima influência de amizade Se você for assim A gente acaba a amizade, ouviu? Se você for de tipo de amigo Cancela, tá? Pode soltar um vídeo Por que? Ó, você não viu o que seus amigos tá fazendo? Você acha que eu tava indo fazendo assim pra ele? Você acha que você faria? Ah, eu acho que eu não faria Não faria isso Faria? Eu faria sim Tô usando Me... É brincadeira, viu? Não faria nada Eu ia falar assim Manhã, vambora, vambora É isso aí É... É... Obrigado Não, desculpa Cuida da minha cabeça Cuida da minha cabeça Por que ele te chamou esse? Não tô conversando nada com nada Esses dois Idiota aí Você pode ir direto ao assunto? Por que eu tenho a pergunta aqui? Por que mesmo eu e a Leticia não estando junto Eu acho que eu ainda devo um pouco de satisfação pra ela Viu? E ele avisou? Se ele quis me... Né? Não, calma lá Vocês não tem nada Não tem que te avisar onde vai Mas ele falou Mas ele falou Se ele não quebra a Leticia Então por que ele falou isso pra ela? Falou o que? Falou o que? Falou que ele... Te deve estar na satisfação de alguma forma Então 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 Eu não acho bacana? É isso que eu tenho Eu vou Seis homens é muito complicado Você tá com problema? Seis homens é muito complicado Sei lá Vou bater a impressão das pessoas que estão me ajudando lá Assim Mas eu sei que será noite mais mal Tô ficando Tá Tchau! Tenta fazer graça, hein? Pessoal! Pelo amor de Deus! Tchau! Ai, gente, eu falo... Ah, Stephane... Mano, ela é louca, ela é doente! Eu falo, tudo sei o que eu falo. Pipoca e brigadeiro! Ah, quer fazer pipoca e brigadeiro com ele? E eu tô ficando puto com isso. Tá puto porque a lacrainha tá lá, ó. Você gosta de falar? Ah! Já sei! Eu faço da minha casa e você faz da sua casa. Imagina que legal! Batalha! Não gostou? Eu tô marcando fazer tiktok junto. Live tiktok. Peguei nunca beijo na live tiktok. Vamos chegar ao ponto, porque tipo assim, já tá bastante... Pedindo pra você ter, pra você ter, pra você ter... Pode ser, mas... Mas você só tem que fazer outra gente. Ah, mas como é que você falou, né? Tipo assim, passarinho... Passarinho, carai... Ah... Todo mundo sabe que eu tô muito solteira. Nossa, o Vitor ficou burro! O Vitor foi muito burro! Juro! O Vitor foi muito, 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 muito... O que que é isso? A hora que eu achei que ele caiu, cara! É, e você? Acho que alguém passou a rasteira ali. Acho que foi o Pablo que deu a rasteira, tenho certeza. Cê pode... Cê pode cair daí! Foda-se ela! É, se ela caiu... Calma assim também! Calma, tem que cair, tem que bater a cara no chão mesmo! O que é isso? Não pode propagar o ódio, né? Eu tô brincando, é tão ódio! Mas... Não tem nada, ó! Não tem nada! Cê acaba! Ai! Moça fatal de Deus! Ahahahah! Ela foi muito babaca! Eu não vou nem falar! Mas tá bom, eu acho que... Deu pra entender um pouco, né? É, deu pra entender! Na verdade eu não entendi bosta nenhuma! Eles estavam juntos! Não entendi nada! O Vini não me avisou! Sim, o Vini devia sim ter me avisado! Porque... Consideração é boa! Só que ele, ó... Cagou comigo! Ai, você foi na facção, não sabia? Que as suas... Ah! Tô tomando sol a noite de biquí... Ahhhh! Ahhhh! Cala! Faz bem com a ideia! Aqui, ó! Aqui, ó! Eu não vou nem falar aquela cara dela! Para, né? Júlia! É... O que que vocês tão fazendo? Eu tô arrancando! Porque senão eu vou arrancar... Manda dela! Tá bom! É... Gente, eu acho que é isso! Eu não gostei que o Vini foi ver a Stephanie, a Letícia, a Verice... Ela nunca mais volta comigo! Eu acho que a gente precisa conversar, ouvir o Vinícius em questão disso! Ai, eu mando abrir isso! Olha! Olha a Júlia! Olha a Júlia! Mas enfim, eu quero conversar com o Vini sobre isso, porque achei muito estranho isso e ele não tá me avisado! Eu sei que o Vini não deve mais nenhuma satisfação pra mim, só que, sei lá, consideração seria boa! Ele falou! Ele falou! Eu ainda devo satisfação pra Letícia! Porque não me avisou! Exatamente! Mas tá bom, gente! É isso! Eu vou deixar o vídeo por aqui! Eu reagei esse vídeo porque você tava me falando muito, muito, muito pra eu reagir esse vídeo! Então, reagei pra vocês e é bom vocês me mandarem esse tipo de mensagem pra eu ficar ciente de tudo que tá acontecendo em volta de mim, porque eu não consigo ver tudo, 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 tudo! Então, é bom ter vocês falando as coisas pra mim! Mas, é isso! Vou deixar o vídeo por aqui! Fiquei bem chateada, fiquei meio paia! Mas, tudo bem! É a vida que leva! É isso! Deixem muito like, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos ainda, mas é isso! Valeu! Falou e fui! Tchau, tchau, tchau!